Música A Escola do Legislativo do Estado do Rio, a Elerge, recebeu nesta quarta-feira o evento A Vereança e a Câmara Municipal, realizado em parceria com o IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. O IBAN está lançando o livro com o mesmo nome, dedicado a temas que envolvem o trabalho dos vereadores e as funções das câmaras municipais. A publicação em formato digital teve a primeira edição lançada em 1997. Agora, na nona edição, traz revisões e atualizações. O que o vereador pode fazer, como ele pode fazer, quais são as limitações que ele tem, quais são as coisas que, às vezes, ele pode fazer e nem sabe o que pode fazer. Como é que ele faz para apresentar um projeto de lei, quais são as condições, como é que ele faz para não aprovar um projeto de lei que o prefeito mandou, quais são as opções que ele tem para isso. E um ponto muito importante é que também o livro trata, tem um capítulo especificamente sobre isso, da fiscalização do poder executivo. Porque um dos papéis mais importantes da Câmara é exatamente fiscalizar o poder legislativo, como é o caso da Assembleia Legislativa, que fiscaliza também o poder executivo do Estado. O IBAN é uma associação sem fins lucrativos, criada há mais de 70 anos, para promover o desenvolvimento dos municípios. A instituição auxilia gestores municipais na formulação de políticas públicas e na organização de concursos públicos. O IBAN também presta assessoria técnica aos governos municipais, em especial ao legislativo, assessorando na elaboração das leis orgânicas, assessorando na análise dos projetos de lei que versam sobre os mais diferentes temas que chegam no poder executivo e principalmente auxiliando as câmaras municipais no exercício da fiscalização dos serviços que são prestados pelo poder executivo. Esse é o papel do IBAN.